Bom, obrigado pessoal, vim falar um pouquinho aqui sobre Progressive Web Apps, a gente vai chegar lá. Antes eu coloquei aqui os meus contatos, depois eu vou colocar os slides, etc. Tenho meu Twitter, meu blog, bastante gente me conhece, curioso. Eu não conheço todos vocês ainda, mas tudo bem. Eu trabalho na Caelon, na Alura, o grupo Caelon, principalmente na parte de educação, dou aula de front-end, aula de HTML, CSS, JavaScript, performance, mobile, responsivo, é minha praia. Eu gosto bastante de design responsivo há um tempo, e quando surgiu essa história das Progressive Web Apps, que a gente vai discutir hoje, uniu muito as coisas que a gente já tinha feito antes, com sites mobile e tal. É uma evolução bacana. Então, o foco da palestra, a gente vê o que é, te dá algumas dicas de como você vai implementar. Vou citar aí alguns casos que já estão usando e tal. Inclusive, me deu um trabalho, porque ontem à noite eu fiquei assistindo as palestras do Chrome Dev Summit, para ver o que o Google anunciou de novo, e tem umas novidades, nessa linha da Progressive Web Apps, tipo, ontem. Então, a palestra está atualizada com as novidades. Antes, para a gente falar aí de Progressive Web Apps, a discussão que eu queria ter rapidamente no começo, até porque a gente está num evento aqui que tem uma track de web, uma track de Android, e assim por diante, é a discussão sobre web versus aplicativo, certo? E quando eu falo de app, falo de app nativa, app de loja, esse tipo de coisa. E a discussão mais velha, né, sei lá, polêmica, tem argumentos prós, argumentos contras, enfim. Meu ponto é assim, em algum momento talvez você precise chegar e fazer uma app nativa, faz sentido. Mas para muita gente, a web é suficiente. Inclusive, para a maior parte dos cenários que você quer, uma aplicação, isso aqui é uma interação com o usuário, sem muito, sem exigir muito comprometimento, talvez a app faça sentido. Desculpa, a web faça mais sentido. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu fiz essa palestra a primeira vez, eu me motivou aí para fazer o exemplo da palestra, eu estava num shopping center, aqui em São Paulo mesmo, e aí eu ia, fiz as compras lá, não sei o que, e aí eu tinha que pagar o ticket de estacionamento. E tinha um banner gigante dentro do shopping, que era, instale a nossa app para você pagar o ticket do estacionamento. E aí, obviamente eu não instalei, porque eu achei que era mais trabalhoso do que pagar o ticket de estacionamento. Mas eu fiquei curioso, eu comecei a pensar, nossa, eu fui nos outros shops e fui ver que todo mundo tem um aplicativo de shopping. Então você vai no shopping Eldorado, que é um aplicativo, você vai no shopping Genopso, aplicativo, você vai no sei o que. E essa proliferação de aplicativo, a moda de que todo mundo tem uma app, e as pessoas não instalam app, o ponto é esse. Pelo menos não essas apps de shopping. Alguém aqui tem app de shopping instalada no celular? Olha lá, temos uma pessoa. Então, no evento inteiro, uma pessoa instalou um aplicativo de shopping. Para você ter uma noção, então a gente que é desenvolvedor e desenvolve aquele negócio e tal, a gente gostaria que as pessoas usassem, mas a realidade é que as pessoas não usam. Muita gente usa de argumento nessa discussão app versus web, que os usuários gastam muito mais tempo em app do que na web. Pode ser verdade, mas não é na sua app. Ok? Não é na sua. Inclusive tem estudos que mostram que 80% do tempo que o usuário gasta em apps é no top 3 apps do celular. E desculpa, mas você não é o top 3 apps do celular, né? O top 3 apps do celular é o Facebook, o email dele e o WhatsApp. E olha lá, né? Sendo que metade do tempo é no Facebook. Então, se você não for um desses caras, é grande chance que você esteja fazendo uma app para ninguém baixar. Certo? E ainda mais nesses cenários onde eu quero um uso mais casual, né? Eu estou lá no shopping, eu ia embora do shopping em 5 minutos, eu só queria pagar um ticket e ir embora. Eu vou baixar uma app de 45 megas na Google Play, no meu 3G, para dar um ticket de estacionamento? Não vou, né? Então, o que eu digo é, essa discussão tem pontos fortes dos dois lados, mas a web, o grande ponto dela é esse uso descompromissado pontual, que é a maior parte dos casos de nós aqui, realias mortais, a não ser que tenha alguém que trabalhe no Google, no Facebook, no WhatsApp, esse tipo de coisa. Senão, a gente não vai ficar fazendo um app, essas appzinhas, né? E aí, eu vou falar um pouco sobre o que são os Progressive Web Apps, mas eu queria quebrar em pedaços isso. O que eu quero falar com o Progressive Web Apps? Primeiro ponto é, a gente tem que lembrar que a gente está falando de web, ok? Então, quando eu estou falando de web, a gente tem todo o core da web, ainda continua valendo nesse mundo de Progressive Web Apps. Sérgio, o que significa isso? Por exemplo, a base da web, sempre foi, desde 1900 bolinha, é um HTML semântico. Você continua escrevendo um HTML semântico. Com isso, você ganha indexabilidade, o Google vai te achar, você ganha acessibilidade, você ganha todas as vantagens de um bom HTML. No meio do seu HTML, você começa a identificar aqui os links para as páginas e as subpáginas do seu site, certo? A gente está falando de URIs. É um outro core da web, né? É linkar para as coisas. Você poder pegar um link de uma página e mandar no WhatsApp para outra pessoa e a pessoa clica e ela vê aquilo. É ridículo quando a gente fala de web, mas é um problema quando você fala de app nativa. App nativa não tem links. Pelo menos, dá para ter, mas é trabalhoso. Enfim, nem todo mundo faz. E aí tem aquele problema, que você não consegue linkar para uma tela de uma app nativa. Na web a gente linka, é natural ter essas coisas. O que mais? Quando eu falo de URIs também, aliás, se alguém quiser depois usar esse demo, esse é um demo que eu fiz um tempinho atrás de um aplicativo de shopping. Justamente isso. Eu quis fazer uma progress web app de um shopping para você ter uma ideia do que poderia ser aí. Aliás, antes de vocês digitarem, eu coloquei um QR Code gigante. Assim, facilita, né? Mas o que eu ia falar? Que eu tenho URIs. Então, eu consigo mostrar para você, olha, acesse meu demo naquela URL. Mais ainda, você tem a lista de lojas do meu shopping de mentira nessa URL. Se você quiser pagar o estacionamento, acesse esta outra URL. Eu tenho URLs. E conversar com URLs é muito bacana. Eu posso, por exemplo, fazer um banner lá no shopping, colocar uma URL de pagar o estacionamento, o cara acessa um QR Code, por exemplo, e já faz direto para a página de pagamento. É uma possibilidade. Certo? Então, eu tenho tudo isso daqui. Um comentário adicional é que eu aproveitei já e usei HTTPS. A gente vai entender, mas HTTPS é fundamental para a gente ter segurança na web e algumas dos recursos das progress web apps exigem criptografia, exigem HTTPS. Hoje em dia, já devia ser padrão, né? Nós não se constrói um site em pleno 2016 que não tenha HTTPS. Espero. É barato, é fácil, é até de graça usar HTTPS. Então, eu já fiz com HTTPS. Legal? Voltou o QR Code. Então, esse é o core da web. Certo? Aí, o que eu pego nesse core da web, o que eu pego nessa web que existe desde 1900 e bolinha, e eu começo a chamar de web app. Certo? O que transforma aquilo em uma experiência de app na web? Existe muita controvérsia, mas em geral, principalmente quando a gente está falando no mundo mobile, o que a gente fala é, você vai ter um visual que lembre uma interação de app. Por quê? Um site com HTML puro, de branco com link azul, é um site, funciona, mas não tem aquela cara de app. Certo? Então, você vai dar um visual de app. Na web, o que isso significa? Fazer um CSS bonitão, um layout bonitão, que te lembre uma interação mais appificada, eu estou chamando aí. Então, o meu aplicativo aqui, por exemplo, eu estou usando o Material Design. Claro que eu não fiz o CSS disso, porque eu sou preguiçoso, eu baixei um framework, tem vários frameworks de CSS para fazer Material Design. Aqui eu estou usando o Materialize, quem já usou. E aí eu tenho um site, isso aqui é tudo HTML e CSS, ok? Que lembra ali o Material Design do Google, porque eu estou usando um visual, um framework que já implementa para mim isso. De novo, HTML e CSS. Apesar de ser Material Design, vai funcionar em todo santo navegador no mundo, porque é web, certo? O que mais? Até algumas frescurinhas, falando de visual, você já viu esse cara aqui, hoje no Chrome do Android, você tem a barrinha de endereço ali em cima, que você pode customizar a cor para ela bater com a cor do site. Frescura, certo? Mas que dá aquele, sabe assim, o site está integrado com a plataforma, fica sexy ali a barrinha laranja. Principalmente porque é ridículo de fazer, você bota uma metatag com a cor que você quer, chama theme color e já era, certo? Ah, Sérgio, mas e os outros navegadores que não têm esse recurso? Ele ignora e pronto, vai mostrar como mostra a web nos últimos 30 anos. É um recurso a mais para os navegadores que suportam. E você vai, aos poucos, dando aquela sensação de eu tenho uma app, eu tenho um negócio mais integrado com o aparelho do usuário, e não um site azul, um site branco com link azul, certo? Aí, essa é uma parte polêmica também, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu vou mostrar por quê. Tem gente que acha que para você ter a sensação de app, não basta o visual, você tem que também ter as interações entre as telas de uma maneira que pareça uma app. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, você repara que ele troca de tela com um slidezinho lateral e tal, certo? Isso é o que a gente chama de single page application. Quem viu a palestra antes aí de Angular 2, ou quem gosta de React, quem gosta de Angular 1 também, enfim, tem vários frameworks, ember e tal, você pode implementar single page application em HTML e CSS, certo? JavaScript, no caso. Mas isso dá aquela sensação de app, evita dar o reload na página toda, esse tipo de coisa. Eu fiz até aqui uma outra versão, que ele até imita a transição de tela do Android. a hora que eu clico, ele dá aquele zoom out com o fade, assim, e muda as duas... Minha filha veio assistir a palestra, ela quer subir aqui. E ela muda as telas ali de acordo com um outro efeito, certo? Aí, Sérgio, você fez esses demos com o quê? Com React? Com Angular? Não, eu fiz esses demos com quatro linhas de JavaScript e duas de CSS. Para mostrar para você que você não precisa de um framework de 400kbytes para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Não estou dizendo que é uma boa prática fazer com o meu JavaScript manual, mas eu estou dizendo que existem várias possibilidades. Vou até mostrar o código, para você ver que não é mentira. Eu fiz com jQuery, tá bom? Porque é mais fácil ainda. Então, eu peguei ali todos os cliques nos links, aí, basicamente, o que eu faço é, ao invés de ele clicar no link, eu carrego, quem manda de jQuery, você dá um ponto load, ele faz um ajax para aquela URL. Então, eu pego a URL, faço um ajax para ela, pego o resultado dela e enfio em uma div container. Só isso. Aí, eu só preciso fazer um prevent default, senão ele vai fazer a navegação e já era. Pronto, fiz a minha SPA em quatro linhas de JavaScript. Ah, Sérgio, como é que você faz o efeito de transição de telas? Com duas linhas de CSS. Você vem aqui e coloca um transform, no caso, para ele ir para a lateral, é um translate, com transition. Ah, não, eu queria fazer aquele outro efeito, aquele da um scale com opacity, sei lá mais o que. É bom, você troca, ao invés de transform translate, você faz transform scale. Está meio cortando aqui embaixo. Mas a ideia é fácil de fazer. Claro, eu não pensei em mil corner cases que podem ter aí no meio. Ah, mas e se for uma submissão de formulário? Ah, mas e se... Por isso que existem esses outros frameworks mais avançados. Mas o ponto é que, às vezes, para coisas simples, um JavaScript simples, ou uma alternativa simples a um Angular 2, a um React, sei lá mais o que, pode ser suficiente. gente, eu sou bem fã aí de coisas que são baseadas na web pura. Quanto menos bloat a gente coloca em cima, eu costumo preferir. E eu queria mostrar para você que é possível fazer um SPA em meio slide, certo? Mas beleza, o assunto não é SPA, né? Mas isso tem um detalhe a mais, que aliás, esses frameworks todos cuidam, mas eu preciso ir fazendo o meu aqui, porque você tem que tomar muito cuidado que quando você transforma isso em SPA, você perde uma das grandes vantagens da web, que é a navegação das URLs. Quer ver? dá uma olhada ali, essa é a versão SPA, fica olhando na barra de endereço, eu vou dar um play, a hora que eu clico nas coisas, a single page application não sai nunca do index, certo? E eu começo a perder, então se eu dou um reload, eu volto para o index. Se eu dou um back, ele não funciona, porque eu estou sempre no index, dou um back, ele sai da página, sei lá. Por quê? Porque é o problema da navegação a JAX. Então por isso que você usa um React com o React router, sei lá o que, você usa o roteador do Angular, coisa do TGener. Ou você usa mais duas linhas de JavaScript, que é o meu caso aqui. Então, aqui é a versão funcionando, a hora que ele clica, ele começa a mudar o URL, repara ali, então o voltar do navegador funciona, o atualizar funciona, e assim por diante. Como é que eu fiz isso? Naquele código anterior, eu preciso usar a history API, que faz parte do HTML5. É só, toda hora que você fizer um carregamento de JavaScript, aqui um AJAX, você também alterar o histórico do navegador, que basicamente é colocar uma URL nova. Então eu falo para ele, pega essa URL e joga no histórico do navegador. Então ele muda a URL do navegador. E para suportar o back button, é só você colocar mais um evento aqui, que é o on pop state. Então toda vez que o cara der um back, ele vai lá, pega o, como é que se fala? A URL atual, e carrega via AJAX. Certo? De novo, é uma solução caseira, simples, só para mostrar para você a ideia, e até para quem nunca teve curiosidade de saber como funciona por baixo dos panos, um desses frameworks gigantes, que a gente às vezes acha que os deuses do Google e do Facebook é que fazem o Angular e o React. Cara, é uma versão gigantesca disso que eu fiz aqui em cinco linhas. É basicamente isso. Certo? Então, é interessante de saber, né? Mas enfim, o que mais? Nenhuma app, web app, fica completa, ou pelo menos não posso falar de web apps aí, se a gente não falar de integração com o hardware. Então, muita gente fala que a app nativa, grande vantagem é que ela integra com o hardware do aparelho. Hoje a gente tem um monte de integrações com hardware disponíveis na web. Eu peguei uma para chutar o pau da barraca, que seria, por exemplo, você fazer o seu ticket de estacionamento com o código de barras e o cara com a câmera do celular, ele escana aí o ticket e já apaga o estacionamento automaticamente. Então, isso exige detecção do código de barras, exige leitura, acesso à câmera, uma série de coisas. Certo? Coisa que você falaria que, poucos anos atrás, só era possível fazer com uma app nativa. Hoje você faz, coloquei aqui, o nome está escondido aqui embaixo, chama QuagaJS. Depois vocês procuram. Eu nem botei o código, que o código é ganho, é grande, é feio, mas funciona, a ideia é essa. Em JavaScript, ok? E justo para mostrar para você que Progressive Web App funciona em tudo que é lugar, eu aqui não estou usando o Chrome, eu estou usando o Firefox no Android, ok? Só para você ver como é que funciona. Então, eu vou mostrar, vou dar um play aqui no vídeo. Então, eu vou ali em pagar estacionamento, eu tenho um botãozinho da câmera, primeira vez que eu clico ele me pede permissão, aí eu vou compartilhar ali, ele acessa a minha câmera, isso aí sou eu, com o ticket na mão, coloco o ticket na frente, ele escaneia para mim, detecta o código de barras e preenche o número do ticket automaticamente, certo? Isso aí com, sei lá, cinco linhas de código JavaScript, um framework que funciona nos navegadores modernos, né? Aí vem a pergunta que eu não quero calar, Sérgio, isso aí funciona no IE6? Não, obviamente não, certo? é que o IE6 de hoje, como é que ele chama? Safari, né? Então, não funciona no Safari. Aí você fala, peraí, acabou, vou sair da palestra, porque, você está fazendo um negócio que não vai funcionar no iPhone, no sei lá o quê, eu preciso suportar esses caras também. É aí que vem o progressive da palavra, ok? O que acontece se o cara não tiver implementado no browser dele a API de acesso à câmera? Ele não mostra o botão e o cara digita o número. Isso funciona no IE5. Percebe a ideia? É bem diferente quando você faz uma app nativa ou uma app, sabe aquela coisa de, sai um Android novo, aí aquela app que você fez no Android 2.1 já, assim, já não rola, não funciona. A web funciona desde o primeiro dia. O que você escreveu em 1992, o HTML de lá, funciona hoje, em 2016. Com menor e maior a adoção dos navegadores, claro, o navegador mais moderno vai ter mais recursos, mas a ideia é que o progressivo aí vem com isso, eu não estou negando acesso a ninguém. Se o cara acessar isso aqui num Nokia série 40, é a única coisa que ele vai ter o trabalho de digitar cinco dígitos ali, ou sei lá, pode ser dez dígitos. Mas ele continua acessando a minha web app. Essa que é a ideia. Certo? Então, eu progressivamente adiciono recursos a mais para aqueles navegadores que têm esse suporte. Ok? E não é só esse acesso à câmera. Eu coloquei aqui, mas você tem um monte de coisa, todo mundo manja, quem desenvolve para a web já ouviu falar alguma vez de geolocalização. Então, você faz aplicativos com geolocalização. E aí, você acessa a vibração do aparelho, você acessa a câmera, como eu mostrei, acessa o microfone para o cara gravar alguma coisa, inclusive para gravar localmente no aparelho do cara. Você pode fazer coisas em 3D, você pode acessar o nível de bateria do celular do cara, pode acessar se ele está conectado num 3G ou num Wi-Fi, porque aí você vai fazer tal coisa ou tal coisa. Isso é só uma lista pequena de possibilidades. Ah, Sérgio, mas dá para eu acessar aquele último recurso que saiu no iPhone 72 semana passada, que está disponível no SDK da Apple? Não. Ok? A web demora um pouco mais para implementar os recursos que vão surgir, justo porque tem especificação, multi-browser, etc. Não é uma plataforma proprietária. Mas o ponto é, a gente está num nível hoje que você tem acesso a tantas coisas que, pelo amor de Deus, se você não conseguir fazer uma app de shopping, com isso, tem uma coisa muito errada no mundo, certo? Talvez você não consiga fazer aquela super app mega específica que acessa até o, sei lá, até o cabinho do celular do cara. não dá. Mas, para o esmagador é a maioria dos cenários, a web é mais que o suficiente, certo? E, de novo, aí eu chego aqui nesse tal do progressivo, tudo isso de maneira progressiva. Tudo isso sem quebrar os navegadores que eventualmente não suportam, sem quebrar a experiência universal que é justamente o grande ponto positivo da web. Eu posso abrir isso num Windows Phone, eu posso abrir isso num Black Barrel, eu posso abrir isso num Nokia, sei lá o quê, posso abrir num navegador do Playstation, certo? Que ninguém usa essa droga, mas pode abrir lá que vai funcionar. Talvez não com todos os milhares de coisas adicionais que eu coloquei, mas eu faço de forma progressiva para que os navegadores mais modernos vão tendo acesso, certo? E a gente reza para um dia a Apple suportar as coisas mais modernas aí também, né? Mas não é só isso, né? Quando a gente fala de app também, uma coisa que todo mundo fala para mim, fala assim, Sérgio, uma diferença fundamental entre web e app é que a app eu instalo e uso sem internet, uso no avião, uso no metrô, uso embaixo do túnel, e etc e tal. E a web, por natureza, desde o dia que ela surgiu, eu faço um request, pego um response, se eu tiver sem rede, você vê ali o dinossauro do Chrome pulando na tela, certo? basicamente isso. Aliás, está aqui, uma foto, não tem o dinossauro, eu não sei, no mobile eles colocaram o dinossauro, enfim, mas eu quero evitar esse tipo de experiência, e hoje a gente consegue evitar esse tipo de experiência na web, a web tem suporte offline, claro, não é trivial, não é trivial como escrever um HTMLzinho básico, mas é totalmente possível, ok? inclusive fazer funcionar no Safari, isso é um grande ganho, dá para fazer funcionar no Safari, não da melhor forma, mas dá. Na verdade, você tem duas especificações para trabalhar com offline, uma é chamada de application cache, ok? Essa aqui é bem antiga, acho que é tipo de 2009, se eu não me engano, e esse aí a Apple suporta, ok? É bem básico, quer ver? Se você fizer um site simples, ela é super fácil de entender, você cria basicamente, lá no seu HTML, um arquivo chamado de manifest, ok? É o application cache, esse é um arquivo texto, que nesse arquivo texto, você simplesmente lista, todas as URIs que devem ser cacheadas, só, acabou. Então você vai lá e fala, olha, tem a home, tem a outra página, tem essa imagem, esse JavaScript, esse CSS, já era, próxima vez que ele acessar, ele vai ter baixado, para estar offline, certo? Eu não sei quem já, várias pessoas falaram que me conhecem, talvez me conheçam de algum outro evento, porque eu já dei uma palestra inteira, só sobre application cache, cache API, e porque ele é uma droga, ele tem mil corner cases, que fogem desse slide, que eu estou passando para vocês, em 30 segundos. Aliás, é justamente por isso, que surgiu uma segunda especificação, para trabalhar com offline, que é mais moderna, muito mais bacanuda, por isso a Apple não suporta, não, é sacanagem, a Apple não suporta ainda, quem sabe um dia, que é, eu estou falando de quem? Service Workers, já viu falar de Service Workers? Service Workers, ele muda um pouco a história, porque ele passa a ser uma API JavaScript, eu coloquei um hello world de Service Workers aqui, não vou explicar ele em detalhes, porque ele tem mil coisinhas, eu também tenho uma palestra inteira, só uma hora falando de Service Workers, para você ter ideia, mas basicamente ele me acessa as coisas offline, para eu implementar a mesma coisa, que eu implementei no slide anterior, eu faço isso daqui, durante a instalação do Service Workers, eu pego um cache, e aí eu mando ele cachear todas essas URLs aqui, então eu passo para ele essas URLs, aí ele cacheia, aí toda vez que ele fizer um request, aqui embaixo tem um on fetch, está pequenininho, toda vez que ele fizer um request, eu falo para ele, responda com, o que der um match, lá no meu cache, então eu vou lá no cache, pego a URI que está cacheada, e respondo com ela, esse aqui é o hello world, dá para você até entender mais ou menos, em meio minuto, mas dá para você fazer milhões de outras coisas, principalmente porque isso aí é código JavaScript, então você escreve o código que você quiser, do tipo, se você for louco e falar assim, olha eu quero colocar um random aqui, ele só responde do cache, quando estiver chovendo, aí você faz uma chamada na API de tempo, vê se está chovendo, e funciona offline, dá para você fazer o que você quiser, você não vai fazer isso, mas para você entender, que dá para você customizar todo o negócio, porque é código JavaScript, se você quiser fazer aqui, olha, para os usuários logados, ele cacheia certos recursos, para o deslogado, cacheia outro, é só você fazer um if, if, logado, cacheia tal, if, não sei o que, o application cache, que eu mostrei antes, ele era muito mais limitado, ele era mais estático, o service worker, ele é completo, é um programa JavaScript, que você escreve, beleza? Esse cara hoje, ele tem suporte já, no Chrome, no Opera, no Firefox, o pessoal do Edge, está terminando a implementação, eles já entregaram algumas coisas, com flags, então, algumas coisas já estão prontas, mas eles vão terminar em breve, o Edge está mega animado, e, tem o IECIS, que a gente não sabe, o que vai fazer lá, o grande problema da Apple hoje, até fazendo um parênteses, é que eles não podem falar publicamente, sobre o que eles estão fazendo, por isso que você nunca vai assistir, uma palestra de alguém da Apple, num evento, tudo bem, do Google não, mas se fosse um outro evento, de qualquer pessoa, a Apple não dá palestra, e a Apple não pode nem falar, olha, estamos implementando ou não, é tipo assim, amanhã eles aparecem com o service worker pronto, ou não, sei lá, isso vem do Steve Jobs lá, sabe, aquele negócio do secreto, ninguém sabe o que a Apple faz, e tal, na web, a gente considera isso, bastante nocivo, porque a gente não tem noção, do que a Apple está querendo, para a web, o que ela pretende, esse tipo de coisa, vamos desejar, isso aí, mude em breve, e aqui, eu não vou cansar de falar, mas isso daqui, é sempre, a palavra chave, é o progressive, progressive enhancement, Sérgio, não funciona service worker, em navegador antigo, não funciona, no Safari, meu Deus, acabou, minha web app já era, não, o que você vai fazer, if, tem service worker, você usa, se não tiver, você não usa, é web, tudo continua funcionando, claro, não vai ter offline, ele vai ter que estar online, para acessar, mas é como funciona a web, nos últimos 30 anos, certo, nos últimos 30 anos, o cara precisava estar online, na web, aí agora você fala, eu tenho um recurso a mais, que me permite offline, se você tiver um navegador bom, você usa, se não, você continua usando, do jeito que tinha antes, você percebe, a diferença de pensamento, com relação, a um ambiente fechado, como são apps nativos, esse tipo de coisa, onde é um tudo ou nada, onde, ou eu tenho um Android, ou se eu tiver um Windows Phone, estou ferrado, porque ninguém faz aplicativo, para o Windows Phone, certo, e aqui não, a gente fala, suporta tudo que é tipo de navegador, todo que é tipo de plataforma, com mais ou menos recursos, mas suporta todo mundo, perfeito, claro, exige que você programe direito também, se você não enfiar esse if aqui, é claro que ele vai dar erro, nos navegadores que não suportam, mas o ponto é, é muito fácil, programar de maneira progressiva, na web, porque a web, ela foi inventada, para ser progressiva, e 1900 e bolinha, quando inventaram o HTML, o HTML já tinha, toda a mentalidade, de evolução progressiva, por isso que eu falo para você, aquela tag que você escreveu, em 1992, continua funcionando hoje, ok, você nem sabia, que existia um Google Chrome, hoje em dia, você escreveu lá, para o seu Netscape, sei lá quando, que nem existe mais, mas ela continua funcionando, porque a web, ela tem muita preocupação, nesse acesso universal, nesse acesso, onde ninguém fica de fora, nem o cara, que infelizmente, está travado, no IE6 da vida, até hoje, certo, ok, aí que é mais, aí vem a questão, que é, que talvez seja, a grande novidade, quando a gente fala, aí de Progress Web Apps, que eu consigo pegar, aquela minha aplicação web, que mora no navegador, do usuário, e tirar ela de lá, e transformar ela, numa experiência, mais próxima de nativa ainda, a gente faz isso, permitindo a instalação, de Web Apps, certo, isso é mais velho, que andar para frente, até, incrivelmente, você sabe que a Apple, ela foi um divisor de águas, na web, quando saiu o iPhone, o Safari, e tal, eles trouxeram, muitas coisas novas, a Apple que inventou, o Application Cache, a Apple que inventou, o Canvas, a Apple que inventou, uma série de coisas, que a gente usa hoje, modernas, a crítica que a gente faz, é que eles meio que pararam, no tempo, depois que a App Store, começou a dar, trilhões de dólares para eles, parece que eles, não ficaram mais interessados, em lançar coisas inovadoras, na web, isso ficou o papel mais, do Google, da Mozilla, que são quem, hoje lança as maiores inovações, mas quando o Steve Jobs, anunciou o iPhone, lá em 2007, talvez você lembre disso, quem assistiu o Keynote, do Steve Jobs, o iPhone 1, ele não tinha acesso a SDK, não tinha App Store, o Steve Jobs falou, anunciando lá, falou assim, olha, a minha visão, é que vocês vão escrever, web apps, e essas web apps, vão ser instaladas no iOS, tem gente que diz, que ele foi um visionário, fora do tempo, que ele vislumbrou isso, em 2007, quando os navegadores, e dispositivos, e os próprios usuários, não estavam preparados, para isso ainda, tanto é que na versão seguinte, do iPhone, eles lançaram a App Store, lançaram o SDK, e o resto da história, mas a visão original, era que você ia construir na web, tanto é que a Apple, implementou, umas meta tags, que você coloca, isso desde o iPhone 1, para você ter ideia, você vai lá e coloca, até uma meta tag proprietária, você vai lá e fala assim, isso aqui é web app capable, yes, quando você faz isso, a sua app, ela pode ser instalada, na home screen do usuário, eu vou mostrar já, um vídeo como é que é isso, mas você pode até customizar, por exemplo, qual que é o título, do ícone que vai para a home, qual que é a imagem, do ícone que vai para a home, uma série de coisinhas, isso desde 2007, ok, quer ver um videozinho, agora eu estou aqui no iOS, então eu acesso, o meu shopping center, uma URL lá no Safari, normal, ok, acessei ali, estou na URL, aí eu posso vir aqui embaixo, e eu tenho, o menu compartilhar, e ele tem, adicionar a tela de início, quando eu adiciono a tela de início, ele mostra o nome, o ícone que eu configurei, dou um adicionar, e esse cara vai parar, lá na minha home, com um ícone, que é totalmente indistinguível, do restante, e quando eu clico, olha que curioso, ele abre isso aí, em full screen, omitindo a barra do Safari, a sensação, é que você está dentro, de uma app nativa, se você fizer isso, juntando com offline, todo o resto que a gente viu antes, o usuário não vai saber, se ele está em uma app nativa, ou em uma app mobile, percebe? Essa é a grande questão, você transforma aquilo, que era uma experiência web, em alguma coisa, cada vez mais integrada, ao dispositivo do usuário, até chegar a um ponto, que você talvez, não consiga nem distinguir, certo? É claro, se você fizer mal feito, se for um HTML, com página branca, e link azul, o cara vai saber, que ele está fazendo, uma página mal feita, mas o ponto é, se você fizer bem feito, uma progressive web app, você não tem distinção, de uma app nativa, ok? Não tem distinção, só que isso daí é antigo, esse negócio é proprietário, da Apple, a Apple até largou isso, eles deveriam ter melhorado, tem várias coisas, que dava para ser melhor, tem alguns bugzinhos, nessa implementação da Apple, imagina, foi uma visão deles, em 2007, que passou os últimos nove anos, do mesmo jeito, então não evoluiu muito, o ponto é, que o próprio W3C, em conjunto com os outros navegadores, implementou uma nova especificação, criou uma nova especificação, que a gente chama de web manifest, ok? Que tenta especificar, aquela visão da Apple, mas de uma maneira portável, para todos os navegadores, primeiro é, ele tira a responsabilidade, das meta tags, e manda você criar, um arquivo JSON, que você aponta lá, com o seu link, ok? Esse arquivo JSON, é um arquivo que configura, as mesmas coisas, que a gente viu antes, só que um pouquinho mais, até, eu vou mostrar, então, o arquivo JSON, isso aqui é um arquivo JSON, ok? Se você for ver, você pode configurar, o nome da sua aplicativa, ele tem o short name, e o name completo, assim, você tem o short, que é usado no ícone, e o name, que é usado nos outros lugares, da app, enfim, detalhe, pode ser o mesmo, né? você pode fazer uma lista de ícones, então, não é um ícone só, você faz uma lista, de acordo com os tamanhos, e resoluções de tela, e assim por diante, e aí, tem algumas configurações bacanas, primeiro o seguinte, uma limitação da implementação da Apple, é que eu não conseguia dizer, a hora que o cara clica no ícone da home, que página que ele abre, porque eu posso ter adicionado aquele atalho, em qualquer sub página do meu site, e como é que eu sei qual que ele vai abrir? Então, uma inovação que eles inventaram aqui, é um tal de start URL, fala o seguinte, sempre que o cara clicar no ícone, vai abrir o index HTML, ok? Não interessa se ele instalou, por uma sub página, ou qualquer coisa assim, então, uma configuração simples, que a gente coloca aqui, né? O que mais? Eu posso configurar a orientação do meu aplicativo, não recomendo que você faça isso, porque o usuário tem que ter liberdade, de virar o celular dele, mas eventualmente, se você fez um game, que só funciona em landscape, por exemplo, você pode travar a orientação, do dispositivo do usuário, ok? Se você quiser. O que mais? Aí tem essa propriedade, que eu acho extremamente interessante, que é a propriedade display. Essa propriedade display, permite que o navegador, entenda, como é que a sua app deve ser exibida, uma vez que ela abriu ali, pela home screen, ok? Essa opção stand alone, significa, que ela vai abrir, parecida com aquele exemplo da Apple, que eu mostrei antes. Ele tira a barrinha do Chrome, tira a barrinha do navegador, e mostra, meio que tela cheia, mas se você for perceber, ainda tem a status bar do aparelho, ainda tem a barra de navegação e tal, ok? Se você quisesse, você podia até colocar display full screen, que aí é legal, talvez só para games, ou alguma coisa assim, que aí a tela cheia mesmo, o cara esconde tudo, e tem aquela experiência mega imersiva, ok? Ou você pode colocar display browser, o que ele faz, o display browser, chuta? Você clica, ele abre uma aba no browser, que não necessariamente é ruim, ok? Muita gente defende que o usuário deveria poder ver a interface do browser, que é uma boa coisa que a URL esteja lá em cima, lembra que a URL é um ponto core da web, o usuário gosta de URLs, ele copia aquela URL, cola no WhatsApp dele, e manda para a mãe dele, é assim que funciona, o usuário está acostumado com isso, então nem sempre você quer esconder a barra de URL, o legal é que com a especificação nova, você tem esse controle fino na sua mão, perfeito? O que mais? Aí vem algumas outras coisinhas aqui, você pode configurar background, color, isso aqui é bem bacana, isso aqui é para a sensação de performance, sabe que quando você abre qualquer aba nova no seu navegador, ela vem com fundo branco, e o tempo entre a sua página carregar, e a aba está branca, o navegador, o usuário fica com aquela sensação de que, está lento, sei lá, imagina se o background inicial do navegador, pudesse ser já uma cor da sua app, assim já dá uma mini sensação para o usuário, de que já começou a carregar, sabe, é aquilo, é detalhe, mas são detalhes bem pensados, para dar uma interação para o usuário, muito mais interessante, usabilidade, ok, então é um JSON simples, que você cria, e esse cara aí vai ter suporte aí, a instalação, certo, deixa eu te mostrar, como é que isso daí funciona, usando o Chrome no Android, por exemplo, só um detalhe, hoje quem suporta o Web Manifest, é o Chrome, o Opera, e o Firefox, de novo, o Edge está terminando de implementar, na verdade, ele suporta um outro tipo de manifesto, que é o manifesto lá da Microsoft, que a gente já trabalhou com loja, com apps para Windows Store em HTML, ninguém, isso que eu falei, ninguém faz app, tem um ali, corajoso, então eles tem um outro tipo de manifesto, eles estão migrando para o manifesto da especificação, ok, e de novo, o Safari, ninguém sabe, se Deus quiser, um dia eles implementam a spec também, mas olha como é que é a interação lá no Chrome, tudo começa no meu navegador, no Chrome, digita a URL, ok, uma URL normal, é um uso descompromissado, podia ter chegado aqui, numa busca do Google, por exemplo, aí estou navegando ali, e de repente eu gostei do site, eu vou no menu, e dou adicionar a tela inicial, ele puxa o meu ícone e o meu nome, adiciona, a hora que eu vou lá na tela inicial, o ícone está ali, eu lanço isso, repara que ele mostra até uma splash screen, chique, repara que ele está sem a barra de navegação, porque eu coloquei o display stand alone, e repara também que isso aqui tem a sensação de uma app do Android, ele inclusive mostra no task switcher do Android, separado do browser, cara, o usuário não faz a menor ideia que isso é web, ou isso é nativo, para ele, isso aqui é uma experiência de app, por isso que a gente tem que fazer o nosso site, corresponder a expectativa de app do usuário, se você faz uma página feiosa, tipo Wikipedia, o cara vai achar que, o cara vai falar, isso aqui não é uma app, isso aqui, ah, estou me sacaneando, certo? Legal, né? E aí tem até algumas novidades, que eu falei que eu ia comentar, que o pessoal do Chrome anunciou essa semana, mais precisamente ontem, anteontem, que eles estão fazendo isso aqui, ainda mais integrado com o sistema operacional, porque se alguém já fez essa Progressive Web Apps, você vai reparar que na prática, isso aqui nada mais é do que um favorito, um bookmark que ele colocou na Home, mas ele não é uma app propriamente dita, o que eu quero dizer com isso, quando você vai lá na lista de apps do Android, ele não aparece lá, você não pode dar forçar parada, você não pode ver o consumo de bateria daquela app, você não pode, por exemplo, renomear o ícone, ou trocar o ícone, o que você faz com todas as suas apps, na verdade não podia, o Chrome agora está em beta, isso ainda precisa habilitar uma flag, mas eles estão estudando, e eles vão lançar isso muitíssimo, em breve, você sabe que o Chrome lança a cada três semanas, então eles querem mandar isso para o mundo, uma forma da Progressive Web App, não ser mais um atalho na Home, ser realmente uma app, então ele vai ter, inclusive forçar parada, você vai poder desinstalar, como você desinstala uma app nativa, você vai poder, tudo, tudo o que você faz, ver o consumo de bateria daquela web app, como você faz hoje, você vê lá se o seu Facebook está consumindo muita bateria, certo? Tudo isso com o Chrome, claro, ah, o dia que os outros vão suportar, não sei, mas a ideia é, é uma especificação que, conforme os browsers vão implementando, vão adicionando mais recursos, os usuários vão ganhando esse poder, se não tiver, continua sendo um site, continua sendo acessível, continua sendo tudo aquilo que a gente discutiu até agora, perfeito? Aí você fala, certo, tá bom, mas tem um detalhe aí que me incomoda, e geralmente quando eu falo de progresso web apps, as pessoas falam para mim, é o seguinte, legal, eu fiz tudo bonitinho, técnico, blá blá blá, mas se eu chego lá para o meu chefe, e eu falo para ele, que eu estou fazendo um site, ao invés de uma app, ele vai reclamar que minha app não está na loja. O grande problema é a loja, porque as pessoas têm essa, falsa sensação, ou sei lá, de que a loja resolve todos os problemas, de que os usuários passam o dia inteiro, na loja, na Play Store, falando, que porcaria eu vou instalar hoje, deixe-me ver, deixa eu ver aquela lista de apps featured pela Apple, ninguém vê aquela droga, certo? talvez algumas pessoas, mas o ponto é, não é o grosso das pessoas, certo? O grosso das pessoas está nem aí para a sua marca, está nem aí para a sua app, o grosso das pessoas recebeu uma indicação de alguém, recebeu um link no Facebook Messenger, Google alguma coisa, clicou, chegou no seu site por acaso, e está nem aí se você tem um negócio na App Store ou não, certo? E o ponto é, quando a gente faz um negócio na web, esse cara não está publicado na Play Store, não está publicado na App Store, não é nada. O usuário, você viu o videozinho, ele precisava ativamente fazer um adicionar a tela, de início. E que usuário faz isso? Ninguém, certo? Ninguém. Você pode até tentar ensinar para ele, pelo amor de Deus, instale a minha app, é só adicionar a tela de início, você pode fazer isso. Igual as pessoas fazem com app nativa, senta no site do cara, apreça aquele banner gigante, pelo amor de Deus, baixa a minha app na Play Store, porque eu tenho que justificar os 10 milhões que eu gastei nessa app. Se você não baixar, como é que eu vou justificar, que eu estou rindo a grana e um monte de gente, certo? Aí apreça aqueles banners gigantes, inclusive o Google Search anunciou recentemente que eles vão começar a dar um rank nos sites que mostram esses banners gritantes, e pelo amor de Deus, instale a minha app, né? A ideia é, se o cara acessou na web, acessa a web. Se o cara acessou na loja, acessa a app, certo? Mas o ponto é, como é que o usuário pode ficar sabendo, sabendo que existe essa possibilidade de instalação? Porque percebe que é uma mudança de pensamento? Até hoje na web não dá para instalar, então o usuário nem sabe que existe aquela opção. Então você precisa treinar o usuário a fazer isso. E aí o Chrome teve uma ideia, uma de várias possíveis. O ponto é que isso não está especificado, então cada navegador está tendo ideias diferentes. E a ideia do Chrome foi inventar isso daqui. Install banners. O que são install banners? Dá uma olhada nessa imagem aqui, ficou meio embaixo, mas dá para ver. Ele mostra para mim, adicionar a tela de início. Você fala, Sérgio, mas parece aqueles banners que você falou, de instalar aplicativo nativo, e sei lá o quê. Qual que é a grande diferença? Esse banner aqui, ele é exibido pelo próprio Chrome. Isso aqui não é a minha página que está mostrando. É o próprio Chrome, que fala para o usuário, usuário, essa página pode ser instalada. Você não quer instalar? Ok? Só que ele faz isso de uma maneira inteligente. Ao invés do cara, no primeiro acesso, já ser implorado para ser instalado, o Chrome, ele usa algumas métricas internas dele, para descobrir se o seu usuário, ele está num ponto, onde ele fala, pô, esse aqui é um usuário recorrente, é um usuário que gosta de você, talvez ele curta a sua app. E ele sugere a instalação da app, no momento que o usuário está pronto, para dar esse salto de engajamento com você. Não é nada agressivo, e principalmente, esse é o ponto polêmico, não é nada que você possa controlar. Ah, pelo amor de Deus, Chrome, mostra agora, é só chamar uma API? Não. Propositalmente, eles deixaram isso puramente na mão do Chrome. Porque ele vai usar o bom senso, para mostrar isso no melhor momento. Eles estão refinando essas técnicas, mas hoje, por exemplo, ele mostra para você, se o usuário for um usuário recorrente, então ele voltou mais de uma vez no seu site, e ele gastou algum tempo ali no seu site. Aí eles estão refinando isso. Para você ter ideia, no começo, era, ele exigia que o cara ficasse 20 minutos, 20 minutos não, 10 minutos no site, em dois dias diferentes e tal. Hoje em dia, mesmo que você acesse no mesmo dia, ele deixa, abriu esse cara. O único controle que ele permite que você tenha, é que o Chrome ele fala, poxa, agora eu estou pronto para mostrar o banner de instalação. Aí o Chrome vai mostrar, certo? Só que pode ser um momento mega inconveniente, né? Imagina que o cara está lá no carrinho de compra, terminando de preencher o cartão de crédito, você vai fisgar ele, você vai arrancar dinheiro do cara, né? O cara vai clicar em comprar, aí o Chrome fala, poxa, deixa eu mostrar um banner, né? Péssimo, certo? Então, o que o Chrome deixa você fazer é o seguinte, ele deixa você cancelar a exibição do banner, então ele fala, olha, eu ia mostrar o banner agora, você não quer? Porque é um momento ruim, eu posso segurar e eu mostro no momento futuro, ok? Então, é um mínimo de controle também, para você não estragar a experiência da sua página. Mas eu queria que você pensasse sobre a parte filosófica dessa coisa, eu fico mega empolgado com essa opção, porque, na verdade, é menos sobre a parte técnica, e mais sobre o que ela significa. O que ela significa? Que toda a experiência na web, começa de maneira descompromissada, começa com um simples clique no Google, por exemplo, começa com uma busca, com um link que você ganhou no WhatsApp, e você vai interagindo com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço, e com o tempo, você vai virando um usuário fiel, você fala, poxa, já é a quinta vez que eu volto nesse shopping, será que não é legal eu adicionar na home screen? Percebe a diferença de pensamento do modelo loja app nativa? Onde eu chego no shopping, a primeira coisa que ele me fala é, pelo amor de Deus, instale a app. E eu nem sei, eu nem sei, se eu vou sair em 15 minutos e nem preciso pagar o ticket, por exemplo, certo? Eu nem sei ainda, eu estou começando a minha interação com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço, ok? E você já quer um compromisso gigante de mim, você já quer que eu gaste 45 MB do meu 3G, você quer que eu entupo a minha memória do celular, você quer que eu tenha um ícone na minha home, que já é cheia de ícones, sendo que eu nem sei se eu gostei de você ainda. Você percebe a parte filosófica da coisa? O que isso permite? Isso para os marqueteiros é fundamental, você ter essa construção da marca, a construção do relacionamento, em passos pequenos que façam sentido. Você vai fisgar o usuário, quando ele estiver pronto para ser fisgado, ok? Não exige instalação inicial. Se ele nunca ficar pronto para ser fisgado, ok, ele é um usuário da web, ele pode voltar quantas vezes ele quiser, isso é um site, ele continua funcionando e tal. E quando ele quiser dar um passo a mais na nossa relação, chique isso, ele tem essa possibilidade, ok? Essa mudança é muito mais importante do que a parte técnica em si. Ah, não gostei do banner, não é isso. O ponto é, o que isso muda na interação entre o seu produto e o usuário final, ok? E outros browsers estão pesquisando outras coisas, por exemplo, o pessoal do Opera lançou um experimento, de ter na própria barra da URL, algum ícone diferente, que indique se aquele site possa ser instalado ou não. Então, eles estão tentando, eles nem sabem se esse ícone é uma boa ideia, eles vão mudar o ícone, ou sei lá, isso é um experimento, aliás, só tem na versão beta do Opera, mas o ponto é, eles estão tentando chegar a essa experiência, do usuário poder descobrir de forma mais ativa, que existe uma possibilidade de instalação. O pessoal da Microsoft, por exemplo, anunciou, isso aqui é um blog post, depois você procura lá no site da Microsoft, que eles vão suportar na Windows Store, a submissão de Progressive Web Apps. Então, além de ter aquela descoberta no navegador, você quer deixar o seu chefe satisfeito, fala para ele que vai ter na loja também. Não sei, nem me pergunte, quando vai ter no Play Store. O Google nunca falou disso. Aliás, porque existem esses dois mundos dentro do Google, Android e o pessoal do Chrome. E às vezes eles entram em conflito, e sei lá o que. Eu não sei se algum dia vai estar disponível na Play Store. Minha esperança é que esteja. Mas, de novo, não é um pré-requisito para esse tipo de experiência que a gente está falando aqui. Isso são as Progressive Web Apps. E dá para você fazer muito mais coisa que isso. O ponto é que as APIs estão chegando, e você consegue, por exemplo, hoje mostrar notificações no seu site. Notificação é um negócio bacana. Tem muita gente que fala que a notificação ajuda o cara a engajar mais com o site. E não só isso. Push notification. Quem sabia disso? Mas na web, hoje, você consegue fazer push notification. O que é push notification? é aquela notificação que chega mesmo quando a app está desligada. Na web, o que eu quero dizer é aquela notificação que é disparada mesmo que o cara nem esteja no navegador, mesmo que a aba esteja desligada. Isso era completamente impossível. Isso é possível hoje com o Service Workers. Então, por exemplo, não vai funcionar no Safari, etc. Mas, de novo, você coloca isso como uma coisa a mais, progressiva. Ok? E você tem a possibilidade de fazer reengajamento, mandando para ele notificações push. Background sync. Isso é possível na web também. Se o cara estava offline, tentou mandar um e-mail, você salva ele lá no storage local e quando a internet volta, você envia. Tudo isso em background. Sem usuário, precisa abrir nem a aba do navegador de novo. Isso eram recursos que a gente associava puramente com app nativa. Hoje, dá para fazer na web. Isso aqui é a ponta da ponta da modernidade da tecnologia que a gente tem nos navegadores. Ok? Então, hoje, isso não tem suporte universal ainda. É só o Chrome que suporta, por exemplo. Mas, o legal é, a web está chegando lá. E você já começa a usar isso hoje. E se o cara não tiver suporte, vai funcionar como funcionava, de novo, nos últimos 30 anos. Ele tem que estar online. Pronto. Ok? E eu coloco offline, eu coloco o sync como coisas progressivas. Ok? O que mais? Autocomplete automático, integrado com os dados do usuário. Uma API nova que eles anunciaram, inclusive agora, lá no Chrome Dev Summit, esses dias. que é o Credentials Manager API, que é você permitir o login único. Que você já tem na app nativa. Sabe quando você abre lá uma app nova, ele fala, ah, clica aqui a sua conta do Google e pronto, você está logado. A gente não tinha isso na web. Na web, o cara tinha que criar um usuário, uma senha, tem que lembrar disso, sei lá o que e tal. ele permite fazer isso agora integrado com as contas do aparelho. Ok? O que mais? Pagamentos na web também, integrado com Android Pay. O Apple Pay implementou recentemente também no Safari. Não é via a especificação oficial, é uma coisa proprietária da Apple. Mas, melhor do que nada, né? Então, o cara consegue chegar lá com um dedão e usar o Apple Pay numa página no Safari. Acabou. Se você precisar pedir dados de cartão, você diminui o atrito com o usuário. Você facilita o cara a torrar dinheiro no seu site. Certo? Coisa que a gente associava só com a app nativa. Essas integrações com a plataforma. Hoje a gente tem isso na web. Certo? E só um comentáriozinho final aqui, acho que eu já estou estourando, ou presto a estourar meu tempo. Que tudo isso faz um sentido também quando a gente fala de performance. Não é só adicionar tranqueiras no seu site, adicionar coisas no seu site. Um pré-requisito fundamental para a gente ter uma Progressive Web App que pareça realmente uma app, que entregue para o usuário o que ele está esperando de uma app, é que isso daí responda responsivamente com a interface dele. Certo? Então, isso aí tem que ser rápido. De novo, a gente podia fazer aqui uma palestra de 30 horas sobre como fazer um site rápido. Não é o foco daqui. Mas o ponto é, não adianta fazer aquele seu site carroça. Sabe? Botar Angular, React e jQuery no mesmo site com 30 animações feitas em JavaScript meia boca e achar que está feito. Ah, ficou bonitinho, né? Mas o cara clica naquilo lá no Moto G, que lembra, ninguém tem iPhone 7 Plus. Seu usuário tem um Moto G que dirá um Moto E, né? Que é o menorzinho. É aquele processamento ruim, memória ruim, etc. E aí você entrega uma experiência que está travando, certo? Ah, Sérgio, mas hoje em dia todo mundo já tem 4G. Só um dado para comentar para vocês. que o último estudo que teve de conectividade no Brasil levantou o seguinte, isso é de setembro, que de todos os usuários 4G do Brasil, todo mundo que tem um celular 4G e um plano 4G, são essas pessoas, elas passam apenas metade do tempo conectada em rede 4G. A outra metade, elas são em 3G e 2G. E eu aposto que você percebe isso no seu dia a dia. Seu celular fica trocando de rede o tempo inteiro. Então, mesmo você tendo um iPhone 7 Plus com o plano de mil reais da Claro, não interessa. Metade do tempo você está no 3G, como todos os outros reales mortais. Então, performance é fundamental para entregar isso aí de maneira interessante para o usuário. Certo? Legal? Só para a gente fechar aqui, quando eu falo de Progressive Web Apps, eu estou falando então de todo o core da web. A gente está falando... Espera aí, acho que eu estraguei aqui. A gente está falando de uma experiência que tem toda aquela questão do HTML semântico e tal. Dos links, eu acho isso fundamental. A gente podia fazer uma palestra inteira só para discutir o poder dos links. E por que a web é o que é hoje, na minha opinião, por causa do hiperlink. Qualquer outra plataforma que não tivesse hiperlink não teria chegado no tamanho que a web é hoje. O link é o que abriu mil possibilidades para a gente. E a gente mantém isso. A gente não está quebrando nada disso. A gente tem um design responsivo porque funciona em todos os navegadores, todo tablet, celular, sei lá o que. A gente tem isso seguro com HTTPS, tem isso offline com Service Workers, tem isso com uma cara de app, usando um frameworkzinho bacana de app, SPA. Tenho isso de forma rápida porque eu vou ficar preocupado com a performance. Eu não vou entregar o negócio meia boca para o usuário. Certo? Eu tenho isso de uma maneira que eu trabalho o engajamento do usuário, tanto com a instalação, quanto com as push notifications. push notifications é reengajamento. Depois que o cara saiu, eu faço ele voltar porque eu mandei um push para ele. E eu tenho tudo isso disponível na plataforma da web hoje. E por último aqui no instalável. Isso tudo junto é o que as pessoas estão começando a chamar de Progressive Web Apps. E na minha opinião, esse é o futuro da web, principalmente no mobile. Beleza? Obrigado, pessoal. É isso daí. Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.